Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera, a gente vai começar jogando Luke Pig, então, se bora no vídeo, Luke Pig já tá carregando aqui, galera, bora lá ver como é que o slot do porquinho tá, hein, vamos começar aqui de 13h20, quem não for inscrito no canal já se inscreve, deixa o likezão, ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, que aqui sai vídeo todos os dias, hein, galera. Todos os dias a gente tá com a meta de bater 3k ainda esse mês, então se inscrevam aí, tamo quase lá, então eu conto com a ajuda de vocês, hein, e bora de Luke Pig hoje, olha aí, já tem 3, galera, já tem 3, pode cair mais um agora, bora junto, bora junto, bora junto, bora, galera, quase pegamos o bônus, é o seguinte, turma, eu já vou aumentar essa bet, vamos fazendo uma escadinha aqui, pra ver se a gente consegue forrar hoje, quem acompanha o canal sabe que a gente anda forrando bastante, então, bora tentar forrar hoje de novo. 4 pila, vamos colocar no turbo, conexão, mais uma, esse sino aí paga bastante, conectou aqui, já logo parou, 3, galera, 3 de novo, é agora, é agora, galera, é agora. Nossa, veio muito rápido, aqui não pode cair, vem a letra A aqui, nossa, vem a letra A e dá uma oportunidade gigante de cair o Scatter aqui, falta. Olha aí, mais 3, hein, mais 3, hein, bora joguinho, bora joguinho, bora joguinho, bora joguinho. Conectou aqui, mas nessa luz da frente não pode vir o Wild Scatter. Vai conectando aí, vai pagando aí, isso, agora pode cair, galera, agora pode cair, e vai vim, e vai vim, bora, bora, bora. Ah, trollão, 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 42 pila, galera, o porquinho tá bom hoje, o porquinho tá excelente, hein. Pelo menos tá se pagando, daqui a pouco a gente pega o bônus. 3,90, 3 de novo, galera, 3 de novo, só tem uma chance pra vir, e vai vim. Nossa, era o Wild, galera, era o Wild, mas dá pra vir ainda, dá pra vir ainda, bora joguinho. Nossa, toda hora esse Wild vem aí, patroa, lá. Scatter, 2 Wild na tela, limões, sino. Caraca, essa conexão foi linda, galera. E segue, segue, nossa, o porquinho tá pagando demais hoje. Mais 56, galera, 56. Já vou subir essa bet, turma, já vou subir essa bet, vamos aproveitar que o porquinho tá pagando. Vamos fazendo a escadinha aqui. Ih, mas bet de 4 pila não conecta nada, não. A gente volta, hein. Qualquer coisa a gente volta, galera. 3,60 tava excelente. Olha o bônus querendo brotar, galera. Limão. 6,40. Bora, meu porquinho, faz a boa. 3. Caraca, galera. Três pila de novo. Ixi. Tá conexão super bem, galera. Tô gostando bastante do porquinho hoje. Caraca, tem três, galera. Tem três. Vamos torcer. Ah, tinha que ter uma conexão pra cá. Eu ia dar uma oportunidade dele cair ali. Pô, enquanto eu tivesse pagando, tá ótimo, galera. Tá ótimo. Uma hora esse bônus vem. Nossa, 3.000. Conexão linda. Nossa, calma, mais um scatter lá, mas... Mais uma conexão legal. De quatro pila já vai pra oito. Vamos testar oito. Talvez a gente volte. Wild. Nossa. Vamos ver se conecta pra cá. Ah, galera. Infelizmente não conectou. Vai dar a oportunidade de cair. Olha, pode vir agora, hein. Pode vir agora. Tem que vir um aqui, galera. Um aqui. Bora, bora, bora. Ah, não. Wild não, jogo. Vem o scatter. Os scatters estavam bem longe, galera. Uma aqui era essencial. Mas vai vir agora. Agora vem. Só uma chance. Só uma chance, jogo. Que porquinho trolão. Cai mais dois. Dá pra cair, galera. Dá pra cair. Custa o quê? Cai mais dois. Nada. Caraca, mas tá pagando, hein. Tá. Nossa, o limão vai conectar. Caraca, galera. Bora, jogo. Isso. Conecta mais. Caraca. Tudo isso numa conexão, galera. Olha isso. Grande ganho. 168. Pagou muito mais que bônus, hein. Tem bônus que não paga nem isso. Esse me surpreendeu, galera. E segue. E segue na conexão. Olha aí. Melhor que muito bônus por aí. Bora, meu porquinho. Faz a boa. Jota. Já logo parou. Sino. Diamante conecta. Esse diamante eu acho que é o que mais paga. Não para, hein. Não para. O indicador vai subindo aí. Sete. Nossa. 120. A gente tinha olhado o saldo, galera. Hoje o porquinho tá excelente. Olha isso. Não para, galera. Não para. Lembrando que se quiser chegar junto, confere o comentário. Sabe? Vem um diamante. Nossa, turma. Se vem um diamante aqui. Imagina a forra, hein. Imagina a forra de novo. Olha o quê. Tá na hora, hein, porquinho. De soltar um bônus aí para nós. Vai cair um. Vai cair uma moedinha dessa. Isso. Agora é só cair dois. Pensei que era, galera. Pensei que era, galera. Esses build aí trola demais. Custava cair dois scatters ao invés do build. Custava nada. São lindas. Caiu mais um lá em cima. Mas faltou um. Três. Tá querendo, galera. Tá querendo vir. Tá querendo vir. É, de 8 já vai para 12. Já começa a ficar um pouco... Arriscado, galera. A banca desce rápido. Depende aí se a gente vai pegar uma conexão maneira. Tá se pagando, tá se pagando. Três. 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 Limão. Corinho. Nossa. Lindo, lindo. Como é que tá mais, jogo? Caiu mais um scatter ali. Faltou um, galera. Faltou um para esse bônus. Que difícil. Doze pila. Doze. Nossa. Pegamos, galera. Pegamos. Finalmente. Vamos ver aí se ele conecta. Mas já tá garantido, galera. Garantido o bônus. Dá uma bet de doze. É agora que esse porquinho vai fazer a boa para nós. É agora, jogo. É agora. Paga um planeta aí. Diamante sempre paga muito. O Zild ficou numa disposição excelente, galera. Excelente. Olha isso. Olha isso. É forra, galera. É forra, hein? É forra. Vem um sino aqui. Vem um sino aqui. Vem um sino aqui. Vem um sino aqui. Não para, galera. Zeramos o jogo. Bugamos o jogo. Bugamos o jogo. A disposição desses scatters foi um excelente. Super Mega ganho 826. Olha aí. Praticamente tudo conecta, galera. Tudo conecta. É forra. É forra aqui no porquinho, galera. É forra. Mais um Super Mega ganho 888, galera. Provavelmente vai ser a maior forra no porquinho. Bora, jogo. Que dá para pagar mais. Bora que dá para pagar mais. Ah, tu vai trolar. Vai trolar assim. Conecta, jogo. A última é para fechar, então. É, ele segurou ali no finalzinho. Mas está bom, não está? 1.714 no bônus, galera. A disposição desses scatters ficaram excelentes, galera. Excelentes. Temos 580. Será que a gente gasta aqui no porquinho ou a gente gasta em outro bot? Acho melhor gastar em outro bot, galera. Forramos demais aqui já. Não sei se ele vai pagar muito mais que isso, não. Bom, bora fazer uma loucura aqui. Bet de 20. A gente tem 72 ali. Vou girar aqui até 3.500. A gente parte para outro. Ou a gente forra. Ou a gente forra ainda mais. É possível. Conexão. A gente fechando com 3 casinhos hoje. Está excelente. Conexão. Segue, galera. E segue. Hoje o porquinho está fenomenal. Aí, mas sem pirinha. Sem pirinha. Dá para nós girar mais um pouco. Último giro para ele. Agora um de 12. Bora para o próximo slot. Galera, o próximo slot é look neco. O porquinho já pagou horrores. Então, bora aqui de look neco. Tranquilo. Sem estresse. Vamos arriscar esses quinhentinhos. Quem sabe a gente forra ainda mais. Ou se a gente perder eles, não tem problema. Já forramos muito lá no look pig. Vale a pena o risco aqui, hein? Vale a pena o risco. Para a gente tentar chegar a pelo menos 4k. Ou fechar com 3. Está perfeito. Está perfeito hoje. Como é que ficou? 12 pirinha. Já estou girando com um bet de 10. Vixe, no tubo. Ele não está querendo nada com nada. 6 pirinhas. Nossa, se tivesse mais um aqui, ia virar o UD ali. Ia pagar, galera. Ia pagar, legal. 12 pila. Bora, look neco. Faz a boa. Galera, acho que eu vou baixar para 6. Bora, jogo. Caraca, mas o look neco também não quer pagar nada. Compensação, o porquinho estava excelente. O look neco também. Até tirado tudo. Vixe. Caraca, galera. O look neco. Oxe, bora, look neco. Conecta alguma coisa. Melhor eu trocar de slot, galera. Jogar esse 100 em outro lugar. Caraca. Se a gente comprar um bônusinho de 100. Pode ser uma boa, hein? E tem 90. Está ótimo. Bônusinho de 90 aqui no look neco. Para a gente encerrar, galera. Hoje deu boa demais. O porquinho estava excelente. Pagou horrores. Uma forra sensacional. Vamos ver aqui o que que vim aqui. Está ótimo. Está ótimo. É, mas tem que vir alguma coisa, né, look neco? Tem que vir alguma coisa. Pode ficar feio. Bora. O porquinho multiplicado. E está bom, Deus. Conectou. Mais uma vez. Bom, está bom. Achei que vinha uma letra A aqui. Nossa, galera. Tem que vir uma letra A aqui. É o último giro já. É, turma. O destaque de hoje foi o Luke Pig. Foi o Luke Pig. Temos 32 aí, ó. Vamos ver se conecta. Conecta nada, galera. E é isso, galera. O destaque de hoje foi o Luke Pig. Que forrinha insana. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrando, quem quiser chegar junto, confere o comentário fixado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o likezão. Eu estou por aqui. Valeu, falou. Até a próxima.